Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patife, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Marvel Midnight Suns, o novo jogo da Marvel O Sol, o Sols, Sols da Meia-Noite, né, que vem traduzido e provavelmente uma referência, o pessoal já assimilou, é ao Midnight Suns, aos Filhos da Meia-Noite Que é uma, quase uma parada bem, aliás, é uma parada bem alternativa das histórias da Marvel, eu nunca li, não manjo muito Mas é bem legal, é bem interessante, o visual bem bonito, como vocês estão vendo aí, é um jogo que ainda, eu desde o lançamento dele eu tive muitas dúvidas E hoje, na verdade ele esteve disponível lá na Summer Game Fest, mas ontem, 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 sei lá, sexta, eles soltaram a gameplay do Capitão América E eles começaram também a fazer agora essa série de gameplays que eles vão soltar com o tempo, então vocês acabaram de ver enquanto tava falando aí o anúncio do Iron Man, né, do Homem de Ferro E a gente vai assistir um pouquinho da gameplay aqui, então, do Capitão América, e é a gameplay bem voltada pra combate, por quê? Porque esse jogo vai ser um RPG da Marvel, né, e esse RPG da Marvel vai ser um RPG em turnos, tem motivo pra gente ficar empolgado, tem motivos pra gente ficar preocupado Um dos motivos pra ficar empolgado é que parte da equipe do XCOM 2 está trabalhando nesse jogo, e os primeiros reviews de combate aparentemente são bem interessantes Eu vou falar os pontos altos pra vocês que eu já vi, ao mesmo tempo que a gente vê a gameplay com o Capitão América, então vai ser bem legal E por outro lado, a gente tem também que ficar preocupado, porque eu particularmente odiei o último jogo da Marvel, o último jogo da Avengers É bem ruim, grande parte das pessoas também não gostou, né, eu achei desinteressante, eu odeio ficar batendo em robô, então por vários motivos eu não gostei Mas esse jogo aparentemente tem alguns critérios muito certos, tá? Só pra passar um resumão enquanto a gente vai ver numa gameplay aí, ele é um jogo de combate, é um RPG de combate em turnos com card game, tá? Ou seja, o que acontece? Você vai, você tem o seu personagem, tá? Você vai criar o seu personagem, personalizar a aparência e tudo mais E você vai montar a sua equipe de heróis que vai pras batalhas Aparentemente, pelo que os reviews estão falando, os heróis são bem únicos, bem característicos E o que é a parte legal é você entender qual que é a composição que funciona melhor pra combate Como vocês podem ver aí onde tá a legenda, tem as cartas do combate Então essas cartas, elas por exemplo, que a gente tá vendo aqui Então na hora do combate é isso que define, você tem os heróis, você puxa as cartas conforme você fez a distribuição de heróis no seu grupo E você pode fazer as suas ações baseado nessas cartas Pelo que eu vi, uma dificuldade muito grande é que você só tem um movimento por rodada, né? Então você não move todos os heróis, você move só um herói, né? Que deixa o jogo bem com essa cara bem estratégica Mas você pode usar as cartas conforme você saca E aí você tem que fazer os combos pra distribuir melhor os seus personagens e o combate que a gente vai ver aí, certo? O que é um ponto alto também do jogo é que disseram que o fator RPG do jogo tá bem legal A gente fica tipo na mansão do Midnight Suns E a gente pode interagir com os heróis na mansão Então a gente pode treinar com a Capitã Marvel, assistir TV, negociar com o Tony Stark E isso vai crescendo o nosso relacionamento com os heróis E com isso a gente vai liberando novas habilidades, novos heróis, vai subindo o nível deles Então o que vocês estão vendo aí é um elemento de RPG, né? Eu tinha fechado a legenda, vou abrir aqui de novo Então é tipo assim, ele tá mostrando um pouco da parte de interação, né? Ó, e você tá vendo que ele vai girando confiança Ó, e aí no nível 2 ele começa com mais bloco E conforme você vai melhorando o relacionamento com ele, ele vai ganhando novas habilidades, né? Aí a gente tem um pouquinho do combate, né? Uma coisa que eu vi que já é um ponto negativo do pessoal Que teve a chance de testar o jogo na Summer Game Fest São as arenas A princípio elas são muito legais, você tem interação Então, por exemplo, você pode usar a carta nesses objetos que estão destacados Tipo esse barril, esse negócio Mas que conforme você vai jogando muito o jogo, as arenas ficam repetitivas Tudo bem que jogaram uma demo, então não dá pra ter muita noção se é isso mesmo Né? Não era o jogo final Mas essa parte das arenas o pessoal falou que é realmente um ponto bem fraco do jogo Enquanto a parte dos heróis é muito boa A complexidade, a questão das cards e tudo mais A parte de arenas é bem ruim, tá? Foi isso que eles falaram no review Mas enfim, então você meio que vai escolher Então ele vai mostrar aqui Vamos ver o que que Quick Punch vai fazer, ó Ele deu um soco rápido Mandou só um knockout Foi só pra dar o last hit Aí mostra um pouquinho, né, ó Das skills Visual também, você pode ver que muda bastante, né E ó, e aí conforme a gente usa as habilidades Tá vendo que é uma questão tipo assim Tipo, você vai escolher que direção você vai bater Pro bicho se afastar, né Ou se afastar ou se aproximar de algum outro herói Enfim Ó, e aí tem um pouco dos Dos upgrades, né Ó Isso é legal também Essa parte eu gosto bastante de desenvolver os personagens, né Que eu acho que Ó, esse ataque também é legal, ó Ó o ataque em ar, ó Caraca, o escudo bateu em geral Ó, tá mostrando agora o Spang O Spang Plus Tem uma marcação de uma espada ali Com talvez seja a força, né Ó, quando você joga um no outro Todos tomam dano, né O Upgrade, Shield Charge Aí ó, e tá vendo, ó Por exemplo, tem habilidades Então é isso aí, ó Você consome todo o seu bloco, né O seu bloco que você vai construindo Você dá dano em todos os inimigos E pra cada um que você acertar Draw a card for each target Então, tipo, você Pra cada um que você acerta Você puxa uma carta nova, entendeu Então você tem que fazer a composição do seu time Pensando nessas paradinhas, né Aliás, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer Falando de Midnight Suns Se vocês quiserem que eu faça mais Aparentemente o canal deles Que é inclusive onde eu tô vendo esse vídeo Eu vou linkar aí na descrição Vai fazer essa série Passando por todos os personagens E eu gostaria de fazer Pra gente começar a criar o conceito do jogo Na nossa cabeça Porque é um jogo que eu devo jogar no lançamento Se ele for ruim, eu não vou continuar Mas eu devo jogar no lançamento sim Porque me pega a parada X-Con Eu gosto muito de Marvel Aparentemente esse universo do Midnight Suns É bem pesado É bem pesado a história e tal Ah, já acabou Foi rápido, hein? Cinco minutinhos? Gente É rápido, é rápido É rápido Mas enfim, mano É bom que pelo menos dá pra ter noção Eu sei que isso aqui não é jogo pra geral Não é todo mundo que gosta Pessoal normalmente Eu sei que o pessoal gosta muito mais do action RPG Do que do RPG assim Turnos, cartas e tudo mais Mano, super entendo também Que ele não curte É um jogo que eu De fato, como eu falei Eu tô curioso pra jogar Me parece interessante Eu fico bem com o olho aberto Pra esse negócio das arenas Já que eu vi no review Que é um problema Mas ao mesmo tempo também Eu fico na composição de heróis E isso me agrada bastante Assim, sabe? Quando você vê As gameplays que saíram Da Summer Game Fest Você vê Uma parada mais Mais complexa Sabe? Então tipo assim Você vê o pessoal tipo Fazendo estratégia Pra jogar o inimigo Pra explodir algo Tem uma caixa ali em cima Então por exemplo Tem uma caixa aqui em cima Tá vendo? Claramente isso aqui é interagível Então tipo É um negócio que a arena De novo Se for arenas muito repetidas Porque ao mesmo tempo também Parece só que é um lugar plano Então tipo assim Você vê que é um lugar plano E rola uns prop Provavelmente esses prop É uma opção handle Então tipo Isso é um tipo de coisa Que assusta um pouco No jogo, tá ligado? Porque ele é um jogo De diálogos, né? Diálogos com decisões De criar relacionamento Quase meio que um date sim Nossa Bem, bem, né? Mas enfim Com os elementos De você criar relacionamento E tudo mais Mas a hora do combate Que é a hora que você quer ver o negócio Talvez Seria mais legal Ser mais complexo, né? Enfim Eu tô Eu não tô errando Eu não tô hypado Mas é um jogo que eu quero jogar Tipo, se tivesse agora disponível pra mim Eu jogaria agora Mas o jogo vai lançar ainda em 2022 Mas não tem uma data definida Então A gente fica um pouco na dúvida Sobre exatamente O que vai acontecer Inclusive, ó Essa aqui é o seu personagem Tá? Essa que a gente tá vendo aqui, ó Né? Aqui tá o Blade Tal Pô, mano Gente novo Parece interessante Me preocupa Mais uma arena lisa, né? Com um cenário diferentinho Com os props soltos Enfim, mano Eu gosto Eu gosto Assim, a princípio Me interessa Não é que eu gosto A princípio Me interessa Vamos ver quando estiver mais perto, né? Lembrando que no lançamento Eu faço um review completo Pra você não colocar o seu dinheiro Num jogo também Que você não vai gostar Tá bom? É nóis Tamo junto Um beijo Deixa o like se você gostou E comenta aí Se te interessa Se é um jogo que você gostaria De ver mais aqui no canal Tá? É nóis Tamo junto Um beijo Tchau